Boa noite, segue a atualização do Boletim Coronavírus de Botucatu desta quarta-feira 21 de julho de 2021. Hoje temos 26 pacientes de Botucatu internados já confirmados para Covid-19, sendo 20 internados no HC, 4 na Unimed e 2 no Hospital do Bairro. Desses 26 moradores de Botucatu internados confirmados para Covid-19, 13 se encontram em UTI, sendo 12 em UTI do HC e 1 em UTI do Hospital da Unimed. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 incluindo pacientes de Botucatu e toda a região, no HC 92% e na Unimed 30%. Na comunidade, testes PCR colhidos pela Prefeitura recebemos hoje 62 resultados negativos, e 16 testes PCR positivos, sendo 10 em pessoas com síndrome gripal e 6 em pessoas sem sintomas. Quadro geral da Covid em Botucatu, são 16.936 casos confirmados, óbitos 277, diz que infelizmente hoje foi registrado um óbito de uma moradora de Botucatu, uma paciente de sexo feminino em torno de 60 anos de idade que se encontrava internada no HC. Lamentamos e estendemos os votos de pesar aos familiares e amigos. Internados de Botucatu confirmados para Covid-19 neste momento são 26 pacientes, recuperados 16.488 e em quarentena 145. Até a atualização de amanhã e uma boa noite a todos.